Não precisa ficar com raiva com esse olhar Vou te levar pra um lugar onde seus amigos estão Hoje eu vou acabar com esses demônios Todos vão virar poeira diante dos arcanos Então Sariel, vamos apostar Apenas 5 minutos, mandamento finalizar Ou melhor, 10 segundos para o destaque Ah, ômega rata Não as locuras sejam destruídas pela lua Mande o seu poder, contra mim não faz efeito Deforme meu rosto com a força que cedo Até mesmo o corte no meio continua ilenso Você vai sentir uma dor cruel Os arcanjos estão aqui Tamiel e Sariel A guerra santa nessa era existirá E os demônios podem que vão acabar É nosso sonho que irá realizar Nos arcanjos o mundo vai dominar A guerra santa nessa era existirá E os demônios podem que vão acabar É nosso sonho que irá realizar Nos arcanjos o mundo vai dominar De todas as tentativas você desviou Mas olhe bem atentamente você se feriu A minha graça te atinge agora você notou Te cortei no meio que você nem deu E todas as suas forças é perca de tempo É hoje que eu acabo com os mandamentos A guerra santa vai iniciar sem adiantamento E os demônios vão passar pelo grande tormento Você vai sentir uma dor cruel Nós estamos aqui A guerra santa nessa era existirá E os demônios podem que vão acabar É nosso sonho que irá realizar Nos arcanjos o mundo vai dominar A guerra santa nessa era existirá E os demônios podem que vão acabar É nosso sonho que irá realizar Nos arcanjos o mundo vai dominar Sou o veneno da areia que chocou por no rá Mexe das marionetes eu que criei essa porra Um anjo feito de papel É hoje que vou pro céu Mas antes de partir vou lhe mostrar um presentinho Olha